Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Edição 2015-151 Uma boa ideia! De hoje, quarta-feira, 15 de janeiro de 2014 Vamos na chefe! Gasolina e álcool começam no ano 2% mais caros no Rio Vices do Salgueiro é baleado Cadê um ataque? O adeus do Sidor Avianca limita passagem na copa a R$ 999 Luto e luta pela Gama Filho Essas outras notícias de Capodirudio você vai saber Juntos com algumas notícias do site O Fuxico e com a Pia de Ano Dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas o Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Os blocos esses conjuntos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um marinheiro galã As duas bichas estavam passeando no caio Se encantaram com o marinheiro fortão Com pinta de galã Olha só que homem Disse Madel suspirando O marinheiro ouviu o comentário Se viu para as bichas e disse Cadê? Cadê o bofe? As notícias por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Gasolina e álcool Gasolina e álcool Gasolina e álcool Começam o ano 2% mais caro no Rio Entre a safra das lavouras de cana Provocam reajuste Adotado pelos postos À medida que compram novos estoques As distribuidoras Com os valores já alterados O fenômeno ocorre pouco mais de mês Após correção de 4% É produto vendido pelas aquinarias É preciso comparar preço Detalhes na página 13 do dia Vice do Salgueiro é baleado Marcel Tijolo levou 3 tiros Em esquina de Vila Isabel E passou por cirurgiando o seu lugar Criminosos usavam uma moto Ele é assessor deputado Chiquinho da Mangueira Avianca limita passagem na Copa A R$ 999 A empresa reage a guerra das passagens abertas Pela Azul Que fica Ou melhor A empresa reage a guerra das passagens Aberta pela Azul Que fixou o teto Para qualquer bilhete Durante a competição Então Quer fazer mil voos estes Detalhes na página 14 do dia Luto e luta pela Gama Filho Reitores de universidades federais do Rio Pedem a federalização da instituição E também da universidade As duas são despidenciadas pelo MEC Em piedade cuja história recente se confunde para a Gama A população teme pelo futuro Detalhes na página 3 do dia Na página 16 do dia A fusão entre a operadora Oi e a Portugal Telecom É aprovado pelo CAD sem restrições Na página 6 do dia Polêmica em Paquetá Ativistas protestam contra a escravidão de cavalos Charreteiros reagem e tem apoio Na página 18 do dia Cantor Giovanni perde filhos de 21 anos em acidente de carro Detais nas notícias do site Ofuxico E na página 18 do dia Aqui mais detalhes Nas notícias do site Ofuxico Passageiro de trem cai E morre ao tentar trocar de vagão Tragédia na África Naufragio no Rio Nilo mata 200 Na página 4 do dia Presidente da cidade Diz que falta d'água é menor do que nos anos anteriores E que 2015 será melhor Na página 5 do dia Eduardo Paes está em campanha Para domar a nível A papa É do Rio Detais na página 5 do dia Na página 6 do dia É do Rio O autor de anúncio racista no mercado livre Na página 12 do dia E a gay que mata a mulher por ciúme de passeio É preso na baixada Na coluna Cartão postal Na página 3 De Luiz Pimentel De volta ao Jornal do dia Escritor fala de samba Doralice E paixão na avenida Na coluna digital Itaú de Nelson Vasconcelos Na página 17 do dia Você conhece a internet Via balão de hidrogênio Técnica é 100% brasileira No caderno de AD Na coluna de Regina Rito Em Amor à Vida Romance Ferex e Nico Vão para a cama Saiba os detalhes na cena No caderno de AD Na coluna de Regina Rito Ainda um caderno de AD Na coluna de Léo Dias Rihanna em Angra Ao fotografar Para editorial de moda Cantor usou como camarim Uma casa simples da região O local ficou cercado por seguranças Na página 16 do dia Corrupção motivou a maioria Das 4.500 expulsões De servidores da União Em 10 anos No caderno ataque O adeus de Sidorff Crack do Botafogo Confirma a aposentadoria Deixou o alvinheiro E estreia Na profissão de treinador No Milan da Itália Estou muito satisfeito Com o que fiz na minha carreira E no Botafogo Meu desejo maior É que o clube possa manter A autoestima E o profissionalismo Que construímos Afirmou Ao encontrá-los agora Ex-companheiros O líder se emocionou E chorou Detais entre as páginas 4 e 6 Do ataque E agora As notícias do site O Fuxico Muito bem Muito bem Muito bem É Rihanna Ainda na Rihanna Rihanna Na tarde de anteontem Segunda-feira Dia 13 A cantora desembarcou No Ili Ponto De Angra dos Reis Litoral sul do Rio de Janeiro De lá Seguiu para uma primeira Sessão de fotos Na Ilha Grande Na casa do estilista Ou na casa da estilista Frantiasca Romana Em Aeros Reis De acordo com o que os paparazzi Flagraram O ensaio É bem sensual Ao estilo Rihanna Em um dos looks Ela teve de fazer Topless Mas usando Tapaceios Os mamilos O ensaio É para a revista Vogue O responsável Pelos flashes A morena É Mariana Vizona Muito bem Muito bem Muito bem Lembrando Que Este é o seu jornal Um jornal Cheio de notícias Até o fim Dueto de Shakira e Rihanna Atinge 2 milhões e meio De visualizações No primeiro dia As cantoras Divulgaram a canção Can't Remember To Forget Após semanas de suspense Ontem Ou melhor Enfim Desculpa Foi divulgada A música Can't Remember To Forget Não consigo lembrar De esquecer você Trata-se Um dueto De Shakira e Rihanna As duas divas Estavam mobilizadas Na divulgação do projeto O vídeo O vídeo Foi apresentado Antes de ontem Segunda-feira Dia 13 E já tinha atingido 2 milhões e meio De visualizações Ao fim do dia A parceria Aredou os fans O single Vai fazer parte Do próximo álbum Da colombiana Será o primeiro Se deixa aqui Com a Sony Music Entertainment A previsão De lançamento É para março Deste ano Muito bem Muito bem Muito bem Tabloide Afirma que Barack Obama E Michelle Obama Preparam seu divórcio Segundo uma fonte A primeira dama Descobriu As traições do presidente De acordo Com o tabloide The National Enquirer Barack Obama E a primeira dama Americana Michelle Obama Podem anunciar Em breve Seu divórcio Surpresa Fontes afirmam Que o casamento De 21 anos Entrou em colapso Depois de uma viagem De férias Desastrosa Para o Havaí Onde Michelle Ficou sabendo Que o serviço Secreto dos Estados Unidos Tem ajudado A marida Em cobrir Essas traições Uma fonte Da publicação Garante que a primeira dama Ficou fora de si Quando soube Que o presidente Foi flagrado Duas vezes Com outra mulher Depois das férias Michelle se recusou A voltar para a casa branca Com ele E as meninas No avião presidencial E Obama Foi forçada A deixá-la na Havaí Ela tem uma informação Muito comprometedora Incluindo o fato De que o serviço secreto Tem ajudado A esconder A infidelidade Do presidente Que foi pego Com uma mulher Em um incidente Que foi silenciado Além disso Um agente Do serviço secreto Também viu o presidente Em outra situação Com comprometedora Com outra mulher Enquanto Michelle Estava fora da cidade Barack disse Disse a Michelle Para não acreditar Nessas histórias Mas Michelle Disse que já teve O suficiente É pelo informante Acrescentando Que a coisa mais triste Sobre a história É de que a primeira dama Vai ter de esperar Até o fim O mandato de Obama Em 2013 E vai se separar O oficialmente dele Mas Definitivamente O seu casamento Acabou Disse a parte Muito bem Muito bem Muito bem Lembrando Lembrando Que O jornal André Amorim É feito Para você Que curte Ficar bem informado A respeito Das notícias Do Brasil O mundo Das celebridades A piadinha do dia E por aí vai Muito bem Tragédia Filha de Giovanni Da dupla Com Jean Morre em acidente Jéssica De 22 anos Estava com dois amigos E um deles Também morreu Um trágico acidente Acabou com a vida De Jéssica De 22 anos Filha do cantor Giovanni Da dupla sertaneja Jean Giovanni Segundo o site G1 A jovem morreu Em um acidente De carro Na madrugada De De ontem Terça-feira Dia 14 Em Osasco Na grande São Paulo Jéssica Amorim Estava acompanhada De dois amigos E um deles Um rapaz De 24 anos Também morreu Em um acidente O outro jovem Está gravamente ferido No hospital Antônio Gil Segundo o 5º Distrito Policial De Osasco O caso Onde o caso Foi registrado O corpo da jovem Foi encaminhado O corpo da jovem Foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal Da cidade Ainda segundo o site Informações Dão conta De que os três Haviam saído De uma festa E Seguiam para a casa De um carro esportivo Da marca Honda E na avenida Fuade O motorista Perdeu a direção Batendo violentamente Num post O site Ofuxico Entrou em contato Com a assessoria De imprensa Da dupla Que confirmou a notícia Mas Disse não ter conseguido Contato com Giovanni Na manhã de ontem Terça-feira Dia 14 Em 2012 Jéssica Que tem um irmão Marcelo Hoje com 19 anos Deu entrevista Com o programa Telefama Onde cobrou Pensão do pai Giovanni Na ocasião O cantor Se defendeu Dizendo que Estava assim Com a pensão Dos filhos Em dia Muito bem Muito bem Muito bem Vamos continuar Na notícia Da filha Do cantor Giovanni Jéssica Jean Jean Diz que Não teve coragem De ver o corpo Da sobrinha Morta Ele falou Sobre a tragédia Da morte Da filha Do irmão Giovanni Na manhã De ontem Terça-feira Dia 14 Jean Irmão Que forma Dupla Sertanejo Com Giovanni Falou na TV Sobre a trágica Morte Da sobrinha Jéssica A jovem De 22 anos Morreu Em um acidente De carro Em Osasca Na grande São Paulo Nesta madrugada Em entrevista Por telefone Ao programa Hoje em dia Da Record Jean Bastante emocionado Diz que foi Até o IML Onde Onde estava O corpo De Jéssica Filha de Giovanni Mas foi orientado A não vê-la Devido a gravidade Dos ferimentos Estou sem condição De falar Estive agora No IML E é muito difícil Ver o corpo Disse ele Dando uma pausa Pois estava chorando No IML Um amigo da polícia Diz que É a melhor Eu não ver o corpo Porque ela estava Muito machucada A Kate pediu dele Pois viu o carro Que ficou destruído Ainda segundo Jean Ele soube do acidente Para um produtor Da Record Que ligou para ele Logo cedo Para falar Sobre a tragédia Mais um acidente Só resta lamentar Muito e ficar triste Não tem como Ficar diferente Concluiu ele Dizendo ainda Que o irmão Giovanni E a mãe da joia Morta Estavam no IML Jéssica Filha do cantor Giovanni Morreu em um acidente De carro Na madrugada De ontem Terça-feira Dia 14 Em Osasca Na grande São Paulo Ela estava Acompanhada De dois amigos E um deles Um rapaz De 24 anos Também morreu no acidente O outro jovem Sai gravemente ferido Em um hospital Antônio Gili Segundo Quinto distrito policial De Osasco Onde o caso Foi registrado No carro Que ficou totalmente destruído Foram encontradas Garrafas De cerveja Susana Vieira Se separa De Sandro Pedroso De Sandro Pedroso Após 5 anos A assessoria da atriz Confirmou o fim Do relacionamento Susana Vieira De 71 anos E Sandro Pedroso De 30 Estão separadas Desde o final do ano Segundo o site F5 A assessoria de imprensa Da atriz Confirmou a separação A publicação O casal Estava junto Há 5 anos E chegou a planejar No casamento Mas a atriz Resistiu Sofriu uns preconceitos Ele ficou Como se fosse O galutão Um babacão Isso ridiculariza O deixou frágil Disse a atriz Na época Atualmente Susana Vieira E Sandro Na novela Amor à vida Na rede Globo Onde sua personagem Pilar Também tem um romance Com um homem Bem mais jovem Maciel Personagem De Kiko Pissolato Susana Vieira E Sandro Iniciaram o romance Após trocar Em primeiro beijo Em Carval de 2009 Na Marquês Santo Caim No Rio de Janeiro Sandro Que chegou a fazer Uma novela Da Globo Em papel De um mágico É de São Paulo Isso seria Pupão No lugar Para amar No Rio de Janeiro É boa sorte Os dois Que acabaram De se separar E a última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal Cheio de motivos Até o fim Pedro Bial Anunciando na TV A entrada de Valdiene Na Casa Real A personagem De Amor A Vida 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 Ficará apenas 24 horas No Yeti Show Pedro Bial Está anunciando Na tela da Globo A entrada Da participante Valdiene Do Espírito Santo Personagem Da Tabernak Na novela Amor a Vida Na 14ª edição Do Big Brother Brasil Que inicia Na noite de terça-feira Dia 14º Quer dizer, hoje, né? Não, ontem Conheceu ontem A participação Que promete ser incrível Atende a vontade Da maioria dos leitores De Fuxico 61% Que através De uma enquete Voltaram para que A atriz Tata Werneck Na pele da Pia e Guete Entrasse de fato No reality E não ficasse Apenas na casa De vidro Fictícia E conforme Fuxico já noticiou Tata Não terá texto A atriz Recebeu apenas Uma orientação Do autor A atenção Tata Werneck Segue no lugar De cada uma De suas cenas Deste capítulo Um roteio No qual Você deve basear Sua improvisação Junto aos participantes reais Do bebê Importante Caso alguém Da casa Te chame de Tata E insista Que seu nome Valdiene Ou Valdelícia Que você não conhece Nenhuma Tata Durante a festa Valdiene Vai se esbaldar E a diretriz É para ela Se jogar Descaradamente Para cima dos homens O ideal É conseguir Ficar cercada Por eles Diz o autor Que pede ainda Que a personagem Se relacione Cada vez mais fundo Com os outros participantes E indica Que haja uma situação Em que ela Se insinue Com alguém Embaixo do ibredom E como o site Já contou também Mas Valdiene Não dura Muito Na casa No dia seguinte A sua entrada A indicação Da atriz É que haja algo Que culmine Na eliminação Da periguete Ela pode ser eliminada Por uma prova Ou por ter Aprontado algo Na casa O importante É que ela saia Do programa Neste momento Diz o autor Confio O resultado Da enquete Feita pelo Ofuxico Você acha Que Valdiene Deve entrar De verdade No bebê P14 Sim Ela dá Humor Re-edit 61% Sim Para agitar a casa Dezoito por cento Não Ela é ficção Quinze por cento Não Roubaria a serão dos demais Sete por cento Equivalente a quarenta e um potes Pessoal Muito obrigado Acompanhei pela audiência O jornal André Murinho Edição 2551 De hoje Quarta-feira 15 de janeiro De 2014 Depois Eu vejo bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se o anjo Se eu permitir Tchau pessoal A gente se vê Melhor dia da beijo Seja abençoada A cobertura É angelical Contigo Assim é Abafari Viva JH Transformado Em breve JH Será transformado Em corpo Carnal Inmortal 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 As vestes Estão sendo aguardadas E em breve Também Nós nos tiramos Essas vestes Essas vestes Nós seríamos felizes Nós seríamos felizes Fui 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 Tchau, tchau. Tchau.